Capítulo Rock, uma viagem musical pelo melhor do rock'n'roll. Saudações, ouvintes. Já deixo logo o aviso, hein? Aumente o som, porque hoje tem capítulo rock que não é pra ouvir baixinho, não. É capítulo pra escutar no máximo e perceber tudo que essa banda irlandesa tem a oferecer. Pois é, hoje o programa é sobre o Fontaines DC. A música aí que tá tocando ao fundo, a Heroes Death, a gente já tocou no programa com as melhores de 2021 e o Fontaines DC acabou de lançar um disco que só veio corroborar a qualidade de mais esse grupo de Dublin. E pra falar de Fontaines DC no capítulo rock desta semana, eu, Bruno Lourenço, tenho ao meu lado o Jefferson Dalmouro. Aqui com o Maguinis, né? Afinal, estamos falando da Irlanga. Celso Cavalcante. Ouvindo o U2. Ô, óbvio, Fontaine DC. E Maurício de Sante. Dia de Guinness, ô, quer dizer, Fontaine. Isso, Fontaines de Guinness. Ô. Mas sem mais delongas, vamos à apresentação do Fontaines DC. O que vocês podem me dizer aí dos caras? Então, Bruno, o Fontaines DC é considerado uma banda de pós-punk da capital da Irlanda, Dublin, que tem pouco mais de cinco anos de carreira. São cinco integrantes também. E o Brian Schatten nos vocais, Carlos Oconell na guitarra, Conor Curley na guitarra, Conor Digan III no baixo e Tom Kuhn na bateria. Eles descobriram muitas afinidades enquanto cursavam a faculdade e resolveram montar a banda. Aos poucos foram ganhando espaço, lançando singles, até que assinaram com a gravadora Partisan em 2018. O álbum de estreia, Dogrel, foi muito bem recebido pela crítica e logo os olhares se voltaram para esse novo quinteto de Dublin. É, Jefferson. Aí o segundo disco também arrasou. A Hero's Death trouxe muitos sucessos, mais reconhecimento, inclusive com indicação ao melhor álbum de rock do Grammy. E o grupo entrou definitivamente no gosto do público que curte o funk e rock. Para fazer isso na faculdade, eles iam estar estudando jornalismo, né? Com certeza não. Era tudo relacionado ali à literatura, poesia. Mas o jeito do vocalista Brian Schapen de cantar, algumas vezes, apenas que narrando um fato ou lendo uma notícia de jornal sem entonação, faz com que algumas pessoas procurem encaixar o grupo em outra categoria, né? Esse tal do pós-punk, né? Uma evolução do estilo de Pistols, Clash e Ramones. Eu sei que o som é muito bom, remete a esse punk clássico com uma pitada de industrial, de dark. Sem dúvida é alguma coisa diferente. Agora, ouvinte, tire suas conclusões. Vamos para esse nosso primeiro bloco musical, com Boys in the Better Land e Liberty Bell, do primeiro disco, Dogrel, e I Don't Belong, do segundo álbum, A Hero's Death. Josevaldo. You're not alive until you start kicking, when the room is spinning, and the words aren't sticking. And the radio's on a better runaway model, with a face like sin, and a hand like a James Joyce novel. Saying sister, sister, how I miss you, miss you, let's go wrist to wrist, and take your skin off of a glister. If you're a rock star, porn star, superstar, doesn't matter what you add, get yourself a good car, get out of here. Well, put the boys in the better land. He spits out, brits out, only smokes carols. And he's refreshing the world in mind, body and spirit, mind, body and spirit. You better hear it, I'm clear it. Oh, that's the spirit. Saying sister, sister, how I miss you, miss you, let's go wrist to wrist, and take your skin off of a glister. If you're a rock star, porn star, superstar, doesn't matter what you add, get yourself a good car, get out of here. But the boys in the better land, you're always talking about the boys in the better land. The boys in the better land. But the boys in the better land. You're always talking about the boys in the better land. 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 Se inscreva no canal. A cada capítulo uma história. 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 A cada capítulo. A cada capítulo uma história. 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 E aí 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 Chegaram a lançar duas coleções De poesia Inspiradas por poetas da geração beatnik Como Jack Kerouac E Allen Ginsberg E também por autores irlandeses É, apenas um desses poemas acabou sendo musicado E virou television screens Do primeiro álbum, Dogrell Além da poesia Acho que dá para falar que o Quinteto também é amante da sétima arte. Afinal, o próprio nome, Fontaine, vem de um personagem do filme O Poderoso Chefão, que é aquele cantor Johnny Fontaine. Aliás, que filme maravilhoso. Eu assisti esses dias a trilogia de novo. Não perde a atualidade. Maravilhoso. Faz 50 anos agora. Exatamente. Esse cantor, inclusive, que muita gente dizia se tratar, na verdade, do Frank Sinatra. O cantor ítalo-americano, que pede para Vitor Corleone arrumar um papel para ele num filme de Hollywood. Pois é, filmaço, hein? A banda de início se chamava The Fontaines para homenagear a obra de Mario Puzzi e Francis Ford Coppola, mas aí descobriram que já havia uma banda com esse nome em Los Angeles e decidiram se chamar Fontaines DC, onde essas duas letras significam Dublin City, cidade de Dublin. Mas vamos conhecer agora mais um pouquinho desse terceiro álbum da banda, Skin Tifia. Vamos então com Jack Down the Line, adoro essa música, Roman Holiday e In Our Groot Go Deal. Essa música, com o título em irlandês mesmo, tá? Eu li do jeito que tá escrito. Achei que era sânscrito. É quase isso. Significa Em Nossos Corações Para Sempre e se refere a uma mulher que não pôde escrever essa frase In Our Groot Go Deal em sua lápite na Inglaterra. A frase, que estava apenas em irlandês, sem a tradução por inglês, seria um ato político, um mero slogan, segundo as autoridades eclesiásticas inglesas. Vamos então pro bloco. Jack Down the Line, Roman Holiday e In Our Groot Go Deal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 F*** it, I'll always come up sharp It's only right, I don't think we'd rhyme I will wear you down in time I will hurt you, I'll desert you I'm one jacking of a line I don't think we'd rhyme I will take off all your time I will chew you, I'll go through you I am jacking down the line I don't think we'd rhyme I will make your secrets mine I will hate you, I'll deface you I am jacking down the line And I will spown you, I'll alone you I am jacking down the line If I can't make you, I can't break you I am jacking down the line I am jacking down the line Sha-la-la-la, sha-la-la Stu-tu-tu Sha-la-la, la-la-la Sha-la-la, sha-la-la Tchau. 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 Este é o Capítulo Rock. Tchau. Gone is the day, gone is the night, gone is the day Gone is the day, gone is the night, gone is the day She defines the only answer And I never had the time She defines the only reason for feeling All in all is all we tailor And they always have the best And she defines the only reason for feeling Gone is the day, gone is the night, gone is the day Gone is the day, gone is the night, gone is the day Gone is the day, gone is the night, gone is the day Gone is the day, gone is the night, gone is the day A CIDADE NO BRASIL 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 E o capítulo rock que traz os irlandeses do Fontaine's DC está de volta. E agenda cheia pra eles, não é mesmo? Pois é, Bruno. Estados Unidos, Reino Unido, França, Itália, Espanha, Suíça, Alemanha, enfim, toda a Europa. Eles fecham o ano nas Irlandas e começam 2023 lá na Austrália. Dá pra encaixar fácil aí, hein? Um Chile, uma Argentina e um Brasil, quem sabe, né? E muita coisa mudou pra esse quinteto desde o primeiro disco, Dogrel. Aliás, a palavra Dogrel remete ao termo Dogrel, que seria uma espécie de poema do povo, uma poesia mais simples, que não respeita métrica ou regras. Às vezes até pra dar um tom cômico. O próprio jeito de cantar do Grian tem muito disso. É, as raízes na Irlanda e na classe trabalhadora do país são muito fortes na banda. Além das músicas com termos em irlandês, eles cantam também os dramas vividos pelos cidadãos locais. Um dos primeiros sucessos, Liberty Bell, que a gente tocou no primeiro bloco, fala de um bairro em Dublin, Liberties, onde alguns dos integrantes do Fontaine's já haviam morado. É aí que passa, tanto o bairro quanto a cidade, por um processo de gentrification, ou gourmetização, em que os moradores históricos e suas famílias acabam aí tendo que deixar as casas pra ir pra lugares mais baratos e mais distantes do centro. Enquanto pessoas mais abastadas ocupam esses espaços, trazendo consigo comércios mais chiques e caros, coisa que a gente vê em quase todos os lugares desse mundo. Tá parecendo trancoso lá na Bahia, vocês já foram lá, né? Exatamente, pois é. Esse termo gentrification é muito interessante. É uma palavra bem inglesa, não tem muita tradução certa aqui não. Acho que gourmetização pega bem. E olha, o cantor do Fontaine's DC disse uma vez que Dublin, na chuva, é a cidade dele, uma cidade grávida com uma mente católica. Sei lá o que isso quer dizer, mas essa força da religião com o chamado profano da música, dá rock, já vimos isso no U2, e o Fontaine's DC segue o mesmo caminho. Bora pro terceiro bloco musical. Na sequência, Rocket to Russia, música de 2018, tá? Não tem nada a ver com a guerra de agora. Depois, Skint Fia e I Love You, Josevaldo. Skint Fia e I Love You Something's on your mind that you just won't say Oh, you're a me, dirty woman, and you know I feel that way Well, I don't really care about your diamond ring See, I'm more of that than quiet in the smoke it rings Like on a rocket to Russia, I'm shaking, don't mean a thing She's just coming over from the sunshine state Just to listen to the people and the sanity for it Oh, you're a me, dirty woman, and you know I feel so bad La-la-la-la When I really like it when you look at me You got a vaccine, love I saw you with him yesterday Cause you're a mean, daddy, woman And I know you feel that way Though I don't really like When you look that way You got a vaccine, love I saw you with him yesterday Yeah, you're a mean, daddy, woman You got a vaccine, love Abra o livro na página certa Você está no capítulo rock We'll be right back E aí 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 Este é o Capítulo Rock E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Você está ouvindo o Capítulo Rock Música 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 Love is the main thing Música Love is the main thing Música 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 Chegou ao final mais um Capítulo Rock. Hoje o programa foi sobre o Fontaine's DC, banda irlandesa que lançou em abril seu terceiro álbum. Espero que tenham gostado do som assim como eu gostei. A produção prazerosa deste capítulo hoje foi minha, Bruno Lourenço. Música 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 Obrigado.